Olá, eu sou o Rafael Homer, repórter do IT Fórum, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao novo IT Fórum Líderes. Pois é, o antigo IT Fórum Líderes, podcast do IT Fórum de entrevistas com grandes líderes da indústria da tecnologia, mudou de formato em 2024. De um podcast, a gente passou a ser um videocast. O que isso muda? Na prática, se você quiser continuar só ouvindo o IT Fórum Líderes, nada mudou. A gente vai continuar publicando o programa nas principais plataformas de podcast, no perfil do IT Fórum. Mas também agora a gente tem uma versão em vídeo do IT Fórum Líderes, que a gente está gravando aqui direto do distrito Itaqui, a sede do IT Fórum. Você vai poder acompanhar esse conteúdo nas redes sociais do IT Fórum e também no nosso canal no YouTube. Essa primeira temporada do novo IT Fórum Líderes vai ter uma temática de cibersegurança e proteção de dados. Nesse primeiro episódio, eu vou conversar com o Caio Telles, que é CEO da Bug Hunt, uma startup dedicada a programas de Bug Bounty. Caio, seja muito bem-vindo ao IT Fórum Líderes. Um prazer, obrigado. Caio, bom, eu queria começar conversando um pouco sobre a Bug Hunt, que é uma startup que você fundou junto com o seu irmão, Bruno Telles, lá em março de 2020, que é a principal plataforma brasileira dedicada ao mercado de Bug Bounty aqui no país. Eu queria que você contasse um pouco da história da Bug Hunt pra gente, como que surgiu essa startup, como vocês tiveram a ideia de colocar uma plataforma de Bug Bounty no mercado. Me conta um pouco dessa história e como a empresa se desenvolveu nesses últimos quatro anos agora, né? Legal. A Bug Hunt, ela surgiu, eu e meu irmão, a gente veio do mercado de segurança, né? Desde pequeno, a gente gostava dessa área, brincava ali e tudo mais. E desde que a gente começou a fazer faculdade, a gente sempre optou e sempre tentou ir pra área de segurança no primeiro trabalho e tudo mais. Naquela época, segurança da informação não tinha emprego igual tem hoje, então era uma área muito embrionária. E assim, a gente então entrou pra trabalhar como desenvolvedor e tudo mais e logo a primeira oportunidade a gente entrou na área de segurança. Aí a gente começou a empreender e sempre com aquela vontade de empreender, então aprende, erra, erra e aprende muito, né? E de 2010 pra cá, 2012, a gente começou a ver um movimento no exterior de Bug Bounty. Então a gente começou a observar e até participar de algumas plataformas americanas e europeias de Bug Bounty. E nisso a gente começou a ver um movimento brasileiro de algumas empresas procurar esse programa e tudo mais e abrir lá fora. E a gente começou a pensar, ué, mas a gente tem um excelente, o Brasil é reconhecido por ter excelente mão de obra em segurança, né? São bem visionários. E assim, a gente pensou, pô, então vamos abrir alguma coisa aqui pra suprir o mercado. E foi assim, a gente começou a modelar a Bug Bounty bem antes de 2020. A gente começou a modelar ela, fazer estudo de mercado e tudo mais. E ela entrou no ar em 2020, em março de 2020, bem no início da pandemia também. A gente até pensou, putz, que péssima hora. Será que vai pra frente? Será que vai pra frente? Que péssima hora, né? Mas pra surpresa nossa e até por sorte nossa, pegou bem o movimento das empresas de fazer o teletrabalho, home office. E as empresas do dia pra noite tiveram que adotar essas soluções, né? E com isso também a visibilidade em segurança aumentou muito. Então, a gente teve uma procura muito grande no primeiro ano aí e conseguiu validar a ideia e a startup. E com isso a gente evoluiu ela até chegar onde estamos hoje. Bacana. E Caio, a gente já começou falando da Bug Hunt, mas talvez seja interessante dar um passo atrás e explicar pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo o que exatamente é Bug Bounty. Talvez nem todo mundo conheça o conceito ainda, né? É basicamente você colocar o seu ambiente pra ser testado por pessoas de fora da sua organização, né? Isso, exatamente. O Bug Bounty, ele nada mais é que a recompensa por bugs. Então é como se fosse um caça ao tesouro ali, ou se não até pensando um pouco em Faroeste, quando tem aquele papelzinho, procura esse bandido, paga-se tanto por isso. A empresa coloca a aplicação dela no ar, já tá no ar na verdade, mas ela coloca lá num programa de Bug Bounty, falando ó, se você encontrar uma vulnerabilidade pra essa severidade crítica, alta, média ou baixa, eu pago tanto pra cada uma, eu vou aceitar vulnerabilidades desse tipo, eu não vou aceitar desse tipo. Então tem toda uma parametrização de política. E também a empresa, ela pode também colocar os escopos. Então, por exemplo, ah, quero meu aplicativo web, meu aplicativo mobile, quero essa API. Então é bem variável, assim, a empresa pode ir ajustando no percurso também. E do outro lado, fica a base de hackers que vão ler essa política e vão começar a busca pelas vulnerabilidades. Encontrou uma vulnerabilidade, vai reportar através da bugirante ou da plataforma. A empresa recebendo esse relatório vai fazer a triagem, vai ver se tá de acordo com a política que ela estabeleceu, se tá dentro do escopo também estabelecido, vai classificar a vulnerabilidade. Então ela pode ser, como eu comentei, crítica, alta, média ou baixa. E a partir daí ela vai olhar na tabelinha de valores que ela tem pra pagar e vai reinfetuar o pagamento ao hacker. O hacker vai, nessa abertura do relatório, ele vai ensinar também, ele vai colocar referências de como corrigir a vulnerabilidade. Então isso vai ajudar o time da empresa a corrigir esse bug. E também tem a possibilidade da empresa conversar com o hacker através de comentários ali no próprio relatório. Tira dúvida. O hacker, ele vai subir uma prova de conceito da vulnerabilidade. Então provavelmente ele sobe um vídeo ou um print screen de tela mostrando como que ele fez a execução da vulnerabilidade e tudo mais. Certo. E, Caio, você falou agora a palavrinha mágica aí, que é hacker, né? E eu queria entender de você. A gente sabe que programas de bug bounty, eles são bastante conhecidos há muito tempo. Eu acho que, principalmente lá fora, né? Grandes empresas, Google, Amazon, criaram e mantiveram programas de bug bounty pra descobrir vulnerabilidade dos seus sistemas, né? Mas quando a gente conversou da última vez, isso já faz alguns anos, eu lembro que aqui no Brasil essa ainda era uma tendência um pouco insípida, né? Algumas grandes empresas tinham feito seus programas de bug bounty, mas eu, pelo menos, fiquei com a impressão de que ainda não era um conceito tão conhecido. E aí, voltando pra questão do hacker. Quando você fala em hacker, imagino que muita gente ia dar aquela tremida na base. Eu vou ter um hacker aqui no meu ambiente, vou estar pagando ele pra descobrir uma vulnerabilidade. Fala um pouco sobre isso. Como evoluiu a percepção sobre bug bounty no mercado brasileiro ao longo desses últimos anos, desde que vocês fundaram a Bug Hunt? E se hoje é um conceito bem aceito ou se as pessoas ainda se preocupam com isso, em ter alguém de fora no seu ambiente ali? Perfeito. Naquela época, a gente estava ainda num processo de educação da palavra hacker no mercado. Então, a gente estava tentando explicar pra população e principalmente pras empresas que o hacker não é aquela pessoa do mal. A pessoa do mal, ela é um cybercriminoso, né? Que ela utiliza o conhecimento pra tirar uma vantagem, fazer o ilícito, né? O hacker não, ele é aquele curioso que tem o conhecimento e, assim, é uma pessoa fora da média, né? Então, esse foi o primeiro processo que a gente passou com a Bug Hunt. Explicar pra população e tudo mais, fazer um material explicando que o hacker não é o cybercriminoso. E agora a gente está em outro processo que é de educação do Bug Bounty. Ensinar que o Bug Bounty, ele não é um... você não está expondo a sua aplicação, você não está colocando ela pra fora. Ela já está no ar, né? Você só está direcionando os testes pra serem realizados. Ou seja, hoje sua aplicação, ela já está sendo testada e você nem está sabendo. Quando você coloca num programa de Bug Bounty, você só está direcionando os testes pro modo que você gostaria que ocorresse. Hoje, os hackers, eles têm encontrado vulnerabilidades em sistemas que muitas vezes empresas nem imaginam que ocorrem e não são só vulnerabilidades técnicas. Tem muita vulnerabilidade que é de processo. Então, tecnicamente está tudo perfeito, está com a tecnologia toda correta, está bem codificado ali e tudo mais. Mas a pessoa, na hora de desenvolver, não pensou no fluxo do processo. E o hacker ali, como ele é uma pessoa que não está focado apenas tecnicamente, ele pensa fora da caixa. Ele encontra vulnerabilidades que às vezes é muito simples, depois você para pra pensar, mas é que na hora de desenvolver, a pessoa não parou ali pra pensar, né? Pra corrigir. E uma coisa interessante que você comentou comigo antes da gente começar a gravação aqui, é que não é qualquer empresa que pode começar um programa de Bug Bounty assim, do nada, né? Existe um processo de preparação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que empresas que buscam vocês e qual que é esse processo prévio antes de promover um programa de Bug Bounty que essas empresas têm que fazer, né? Sim, sim. Assim, uma empresa, pra ela colocar um programa de Bug Bounty, a gente entende que o programa de Bug Bounty pode ser uma das últimas estratégias pra empresa adotar. Por quê? Primeiro, ela tem que ter todas as soluções já de segurança que a gente conhece, Fire, ou tá bem configurado e tudo mais. Depois, executar processos de, tanto de pentest, né? Então, encontrar vulnerabilidades ali já e rodar alguns softwares também internamente pra encontrar vulnerabilidades. E a gente entende que o Bug Bounty, ele é complementar a tudo isso. Então, ele é mais uma camada da cebola, né? Mais um anel ali da cebola. A gente entende segurança como uma cebola, né? Por anéis. Quanto mais anéis, mais seguro. E assim, o Bug Bounty, a gente entende que ele é complementar, por quê? Se você chegar e abrir um programa de Bug Bounty, hoje, muitas empresas não estão preparadas pra fazer a correção da vulnerabilidade. Isso vai gerar, do lado do hacker, uma insatisfação. Então, o hacker, ele vai escrever o relatório e vai ficar ali aguardando a correção, não vai ter correção, isso atrasa o pagamento dele e por aí vai. Então, tem esse primeiro, que é fazer a correção, que pode demorar muito. Outro ponto, a empresa, ela pode chegar e abrir um programa de Bug Bounty sem executar um pentest? Pode ser um tiro no pé, porque vai encontrar muita vulnerabilidade e pode sair bem mais caro que um pentest. Então, a gente sempre entende que é complementar. O pentest e o bug bounty, eles são complementares. O pentest, ele é one shot, então você contrata, a consultoria bem, executa ali numa janela de tempo, né? E entrega um relatório pra empresa. Tem ou não tem falha, tá ali o relatório. O bug bounty, ele é algo contínuo, então é uma estratégia complementar. Após essa janela do pentest, os hackers vão continuar procurando falha, encontrando falha e tudo mais, porque hoje a gente sabe que o mercado de segurança, cada dia que passa, sai falha, agora mesmo deve estar saindo uma nova falha e tudo mais. Então, o bug bounty, ele é mais assertivo por ser contínuo, porém o pentest, ele te corta o mato alto ali. Então, pra empresa é fundamental você fazer primeiro uma rodada de pentest pra executar um bug bounty. E também a conscientização, a conscientização do board, a conscientização interna também dos colaboradores, pra eles saberem que tá sendo testado, que assim, nem sempre a efetividade num programa de bug bounty, você tá recebendo relatório todo dia. A efetividade do bug bounty é você não receber relatório mesmo, que aí quer dizer que atingiu a maturidade, né? Então, é meio que por aí. O melhor caso seria ter um programa de bug bounty e nada sair encontrado, né? Exatamente. Não ter um resultado. Exatamente, mas o que a gente observa, até pelas empresas que estão com a gente, eles acham ruim quando a gente para de receber relatório e falam, viu, mas não estamos recebendo mais e tudo mais, cadê os relatórios? A gente fala, viu, você atingiu a maturidade, põe outro sistema, né? Esse aí já tá, graças a Deus, atingiu a maturidade boa de segurança. Então, tem que conscientizar também, porque é viciante também receber relatório. A gente começou a reparar nisso. Bacana. E, Caio, eu queria falar um pouco sobre outro tema dentro da Bug Hunt. Eu achei muito interessante que vocês têm uma comunidade bem grande, né? De profissionais que estão associados à plataforma, né? Que participam dos programas que a plataforma de vocês disponibiliza e faz com empresas. São mais de 20 mil pessoas, né? E eu vi um relatório que vocês fizeram com essa plataforma, achei um número bem interessante, que é quase metade desses profissionais são super jovens, né? Tem entre 24, até 24 anos de idade, né? Isso, 17 a 24. 17 a 24 anos de idade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já tem uma história aí no setor de cybersegurança, né? Essa nova leva de profissionais de cybersegurança que estão no mercado, o que eles trazem, né? Como que eles lidam com a questão de cybersegurança, questão de proteção de dados? Mas essa cabeça desse profissional jovem é diferente? Fala-se um pouco sobre isso com a percepção que vocês têm dentro do ecossistema de vocês. Sim. Assim, como eu comentei, quando eu comecei o Irmão Irmão, naquela época não existia vaga para segurança, não era nem comentado. Recentemente, agora no começo do ano, o LinkedIn lançou um relatório com as vagas que mais serão procuradas em 2024. E o primeiro é analista de proteção de dados, o segundo é analista de segurança da informação. Então a gente vê que é um assunto que está cada vez mais em alta e cada vez mais necessário. Isso aí para o jovem que está entrando na faculdade, está começando a estudar o assunto de tecnologia mesmo, já chama muito a atenção, né? Então a gente já tem um delimitador aí, tipo, o jovem ele olha e fala, ah, não, essa área aqui é uma área que está crescendo, então eu quero me especializar nela. Além disso, é uma área super interessante, né? Então todo jovem acha interessante a parte de invasão, de conhecimento e tudo mais. E assim, olhando a nossa base, realmente, a maioria dos hackers, ela é populada entre jovens de 17 a 24 anos. E a gente tem identificado que tem uma migração também muito grande dos 30 e 35 a 40, está migrando para a área de segurança também, com a pesquisa que a gente rodou. Então a gente está vendo também um movimento que pessoas que já estão na área, estão tentando entrar na área de segurança também. Desenvolvedores, pessoas de TI, indo para a segurança. Exatamente. Então, acho que pelo hype da área, né? E tudo mais. E assim, pela importância dela também, né? Então a gente está vendo essa migração também. Quanto aos jovens, a gente identificou também que eles, antes de entrar na faculdade, já buscam o contato. Principalmente lá na Bug Hunt. Eles cadastram e tudo mais. Mas na pesquisa que a gente rodou, a maioria nem ainda tinha ingressado na faculdade ou no colégio técnico na área de tecnologia. Eles têm o interesse antes disso. Legal. E, Caio, acho que já caminhando para o final do nosso papo aqui, tem um assunto que eu tenho que abordar, porque a gente falou disso o ano passado inteiro, e acho que vamos continuar falando desse ano, que é a inteligência artificial, né? Recentemente, o Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos anunciou um programa de Bug Hunt deles para vasculhar grandes modelos de linguagem, de inteligência artificial, identificar possíveis vieses, possíveis erros, por conta desses erros que podem causar no resultado que essas IAs generativas cospem ali para o usuário. Eu achei isso muito interessante. E não sei se vocês estão trabalhando atualmente com IA, mas como profissional da área de cibersegurança, queria pegar a sua percepção sobre o impacto da inteligência artificial nesse mercado e também se vai haver algum impacto nos programas de Bug Hunt, se eles oferecem alguma ferramenta interessante para lidar com esses desafios da IA na cibersegurança. Legal. Realmente é um assunto que está em alta e agora esse ano também acho que é o assunto do momento. É um assunto muito novo para a gente tratar. Eu entendo que é um assunto que realmente precisa focar em segurança. A gente pode lembrar que na Itália o órgão regulamentador, igual a NPD aqui do Brasil, o órgão de lá, proibiu a utilização do chat GPT por algum tempo, porque naquele começo realmente estava tendo um vazamento de informação ali. Depois disso, a OpenAI criou uma tagzinha lá na hora que você vai usar o chat GPT para você marcar para esse dado que você imputa lá ele não ser categorizado e a inteligência artificial não aprender com aquilo. Então é como se você não desse informação para ela. A gente viu um movimento também e a gente sempre indica uma empresa que quer utilizar a inteligência artificial como o chat GPT para não utilizar o chat GPT aberto e sim subir uma instância só para você. Porque ele está ali aprendendo e tudo mais e são dados da empresa que os colaboradores vão estar colocando. E assim, por ser um tema muito novo, o Brasil, até mesmo o Brasil, ele ainda não tem regulamentação. A gente está vendo aí que a Europa está criando uma regulamentação e se seguir o mesmo rito da GDPR com a proteção de dados pessoais. A gente criou logo em seguida a LGPD, aqui copiando a Europa, o modelo europeu. Eu acredito que em breve a gente também vai ter uma regulamentação. Logo, logo da Europa vai estar divulgada e aí o Brasil deve copiar algo do tipo. Quanto à inteligência artificial para bug hunt, a gente está procurando criar novos produtos. Então, utilizando a inteligência artificial, a gente ainda está em estudo de mercado, mas sim, está no momento. Ah, e um ponto importante também. A OpenAI, logo depois daquele, todo aquele processo que teve com a Itália, depois de colocar essa tagzinha, eles abriram um programa de bug bounty também na HackerOne. Programa de bug bounty até para testar o vazamento, procurar vazamentos e tudo mais. Então, acho que é um tema muito novo, mas porém que muito sensível. Porque, por exemplo, ele até é legal ver um pouco mais parte técnica. A OpenAI, ela se alimenta de dados que estão na internet. Como que ela vai ler um blog, por exemplo, ela lê um blog e tem lá o nome do jornalista, os dados do entrevistado e tudo mais. Mas como que ela vai começar a fazer esse filtro, tirar, não vai aprender? Então, acho que tem muito a evoluir ainda. Sem dúvida. E esse foi o primeiro episódio da nova temporada do IT Fórum Líderes. Agora o videocast do IT Fórum. Nessa temporada, vai falar sobre cibersegurança e proteção de dados. Eu conversei com o Caio Telles, que é CEO da Bug Hunt. Caio, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.